O Espaço VIP está sempre em movimento, levando ao seu público um tour pelas principais regiões do Ceará. Vamos continuar explorando o Eusébio, especialista no mercado imobiliário e construtor Eduardo Pereira, comenta sobre as vantagens e oportunidades de se construir na região. Olá, meus amigos do Espaço VIP, Mariana Feitosa, um grande abraço a todos vocês. Uma das maiores vantagens de construir no Eusébio é o mercado pujante e a grande qualidade de vida que o município oferece. Você tem comércio, serviços, tudo perto das melhores localizações. Nós sempre buscamos o Alcability, que é a facilidade de caminhar para fazer um supermercado, para ir no salão de beleza, para ir na padaria. Então, o Eusébio tem uma grande infraestrutura e a grande vantagem de estar com grandes vias de acesso pela CE-010, o Austin Soares e BR-116 para a nossa capital, Fortaleza.